Hoje iremos mostrar quais são as principais partes de um violão Então aqui a gente tem o corpo do violão Aqui o braço e a mão Mas tem gente que também chama de pescoço e cabeça As seis cordas do violão, da mais grave para mais aguda são Mi, Lá, Ré, Sol, Si e Mi E essas cordas estão presas nessas partes de plástico Se o seu violão for de nylon Mas se o seu violão for de aço Essas peças costumam ser metálicas E para conseguir dar essa tração nas cordas A gente tem então seis tarraxas Em que quando a gente aperta nesse sentido A gente faz com que as cordas fiquem mais agudas E quando a gente solta as cordas elas vão ficando mais graves No braço do violão normalmente a gente vai precisar posicionar uma madeira mais dura Que normalmente é feita de pau-ferro Porque ela precisa suportar a pressão dos dedos Sem ficar desgastada e sem sofrer deformação Nessas posições a gente tem o que é chamado de casas E para dividir essas casas a gente então posiciona essas peças metálicas Que são chamadas de trastes Normalmente eles precisam ser trocados com o tempo Porque eles acabam sofrendo um desgaste Principalmente se o seu violão for de aço E quando você pressiona o seu dedo sobre as casas do violão Então você consegue fazer com que a corda fique cada vez com uma nota mais aguda Ou seja, com uma frequência mais alta E aqui eu consegui passar de um Mi para um outro Mi Uma oitava assim Quando o braço do seu violão pode estar levemente desregulado Quando você pressiona as casas você percebe elas darem uma trastejada Que é mais ou menos esse barulho aqui Isso aconteceu porque eu puxei a corda muito forte Mas esse violão está bem reguladinho Então quando eu monto um acorde por exemplo de som maior Você percebe que o som dele está bastante limpo E você sabe que chegou o momento de trocar esses trastes Quando por exemplo você consegue perceber ele trastejando demais E tem pessoas que preferem colocar trastes mais altos Ou mesmo pestanas mais altas Porque isso garante que o violão não vai ficar trastejando Que é esse barulho da corda batendo no traste E se você estiver pensando em comprar um violão A minha recomendação é que você compre um violão de nylon Porque as cordas como são mais grossas Vão machucar menos o seu dedo E você não vai precisar colocar tanta pressão Para conseguir formar os primeiros acordes Que são os conjuntos de notas musicais E aqui a gente tem o corpo do violão Que é a parte dele que vai efetivamente liberar o som Então quanto maior for o corpo do violão Mais volume de som você vai ter E de todas essas partes do violão Normalmente as madeiras mais duras ficam na lateral e na parte de trás Na parte da frente a gente tem o tampo do violão Que é a parte mais importante É ela quem vai definir qual é o timbre do seu violão E para entender como um violão funciona Você pode pensar assim Quando eu coloco uma corda para vibrar Ela vai ficar vibrando entre esses dois pontos Caso eu posicione o dedo aqui na quinta casa E coloque ele para tocar Ele vai ficar vibrando entre esses dois pontos O que que essa peça que a gente chamou de rastilho vai fazer basicamente? Ela vai transmitir essa vibração para o cavalete E o cavalete vai transmitir essa vibração para todo o tampo do violão E é o tampo do violão que ao vibrar vai formar essa onda sonora Que ao chegar ao seu ouvido você vai interpretar como sendo uma nota musical E esse buraco que tem no violão serve simplesmente para haver uma regulagem de pressão Entre a parte de dentro e a parte de fora Porque se ela fosse completamente fechada O tampo teria dificuldade de vibração Porque quando ele estivesse indo para fora Ia ter uma baixa pressão dentro do violão Ou quando ele estivesse indo para dentro Ia ter um acréscimo de pressão Então esse buraco ele ajuda a fazer uma regulagem de pressão Entre a parte interior e exterior E se você é daquele tipo de pessoa que costuma tocar muito forte o violão Então eu recomendo que você compre esse escudo Para proteger as palhetadas que você pode dar no seu violão E ir evitando, evitando esse tipo de coisa Por exemplo, esses buraquinhos aqui que eu fiz no tampo do meu violão E uma dica para você que está querendo escolher seu primeiro violão É que normalmente as pessoas costumam escolher tampos brilhantes Porque são mais bonitos Mas na verdade os melhores tampos acabam sendo mais foscos Porque os tampos brilhantes vão liberar sons mais agudos E os mais foscos vão dar uma equilibrada na quantidade de agudos, médios e graves Só que o problema acontece que quando você utiliza tampos mais foscos Ou você vai estar utilizando um verniz mais fraco ou alguma cera Então ele vai ficar mais frágil também Por isso que os instrumentos musicais que tem uma qualidade maior Costumam ser mais foscos Enquanto os mais baratinhos de estudantes costumam ser mais brilhantes E para você que está começando e não quer estragar o seu instrumento musical Então é melhor comprar um de tampo mais brilhante mesmo E para você que está querendo comprar um violão Não esqueça de considerar no seu orçamento uma capa Ou um case que costuma ser mais rígido que uma capa Para proteger o seu violão da chuva e do sol E para você que precisa tocar de pé Porque você vai precisar fazer uma apresentação ao vivo É sempre importante considerar utilizar uma correia Em que ela vai ficar presa no seu violão por esses dois parafusos Só que você nunca deve confiar completamente na correia Porque é muito comum às vezes a correia se enrolar E de repente acabar soltando enquanto você estiver se apresentando Se você gostou desse vídeo Deixe um like e se inscreva no canal para receber os próximos vídeos E acesse essa playlist para receber mais informações sobre violão Tchau O Cavalat serve para segurar as cordas Cavalat não, mano Que Cavalat, mano Tchau 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 Obrigado.